Música Chega lá e salve salve pessoal Opa! Ah! Tá aqui retalha Valeu velho, vamos fazer o seguinte Desafio da Peixeira Isso é comum no CS, né? Eu não jogo muito CS, mas eu já vi que tem bastante, né? Você já fez desafio da faquinha no CS? Cara, no CS não Eu acho que eu já fiz de Battlefield, velho Battlefield eu acho que eu fiz Então tá, então vamos lá Era mais fácil que você tinha animação, né? Vamos lá, tá no mapa casa Esquece o O refém E é só na faquita Vamos ver o que sai Será que vai dar bom? Será que minha peixeira tá Amolada? Acho que a regra Tá igual a partida ranqueada, viu? Melhor de... Vamos descobrir, vamos todos nessa emoção Mano Vai, quando é você? Tô igual ranqueado isso aqui Eu fiz uma vez em live, cara Faquinha? Com todo mundo? É, eu caí contra a PT do C, eu acho Ah, deixa eu tá sacando Eu fiz aqui, né? Não Não Pronto Desafio de faquinha E aí era... Sei lá qual time que tava jogando Nós tínhamos amigos do outro lado E na ranque Que merda Pessoalzinho do outro lado a gente falou Bora fazer desafio de faca Uma rodada, bora Nossa Nossa senhora Tomei Aí ele escuta Filho da louca Vem, filho Onde você vai? Vem Ah, ele se trolou Agora que eu vou te mostrar o chaveiro do invitation pra você Ó o drop Ah, não é possível, velho Você me dá faca antes Eu fui tentar dar drop, velho Ah, quem sabe? Quando a mulher começou a descer, toma a minha facada O tag, velho Eu tô achando que eu vou tomar 4x0 desse negócio aqui É, na hora que você tá andando de facada, você não precisa Também dizem que se você agachar Ele vai um pouquinho mais rápido ali, ó Faz o fake e facada Fake e facada Então você vai dar facada andando pra trás? É É meio que um movimento Tipo, você foi pra frente e você já apertou Tipo, ela não é instantânea Ela tem um delayzinho até sair, tá ligado? Ah, então tem que dar um prefire da faca É Sai daqui Sai Ah, meu Deus, tô com medo Ah, não é possível, eu não ganho uma, velho Agora eu menti Agora eu menti, velho Vamos ver Ah, mano, longe pra caramba E minha faca tava no meio do caminho já, cara A mãozinha do meu boneco tava na metade já Será que hoje teremos um over time? Aí, aí Agora foi o Tazan Ai, ai Errou Olha só, velho No drop shot Ah, meu Deus Pode ter medo, Léo Aqui Com sede Ai, morri Não morri ainda Ah, vai se foder, mano Ah É até Você deixou, né, viado Você deixou Eu tava tentando esquivar Tava tentando fazer esquiva Desumilde demais, velho Olha aí, pula Olha, na cabeça, velho Dá uma facada Eita, pô, já tá aqui E beleza Fiquei cego Boa 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 Ai Acontece nada, velho Ah Aí Ah, pegou de volta Ainda Opa Ai Ah, moleque Essa foi técnica pura Ó, não pode fazer isso que eu fiz Tipo, que é agachar, deitar E ir pra trás Chegou perto, mano Já vai pra frente É Parece que ele joga o braço mais longe Sabe É, eu vou no passo silencioso ainda Que eu sou brabo, moleque Cadê Venha, venha, venha É que eu tô com sangue de Caralho Acho É porque é escondido mesmo? Tadam Nossa Aí Ah, eu fui com muita vontade Achei que ia surpreender Caramba, minha biribinha tirou 50 Olha o jeito que vem Olha o jeito que vem a caveira Toda cheia de Nossa senhora Toda cheia de malemolência, né? Eu achei que dava pra pegar de frente Assim, velho Tem que dar uma gingada Senão fica muito Tá bom, tá bom Pelo menos eu matei duas vezes Uma você deixou Eu matei uma valendo Qual que importa Não deixei nada Não deixei nada, cara Tá bom Perdi pro Retalha Não é... Ah, o Retalha tem 1.4 de KD Eu tenho o quê? Eu tenho 1.1, ó Eu sou café com leite Então não tem jeito Retalha, valeu Barra derrota é melhor que a minha, hein? Oi? Sua vitória barra derrota é melhor que a minha É, 1.6 Eu sei o que Quanto? Você é 1.5 É, tá melhor, né? Isso não quer dizer muita coisa Mas o meu nível é o quê? Eu sou nível 112 Você já deve ser o quê? Ah, não sei É o like o dobro, velho É o like o dobro É, 230 É Tem um pouquinho de... Tá faltando um pouco de vida na sua vida, né? É, basicamente isso É muita Pro League É muito jogo Tá bom, Retalha É o jogo, né? Pra falar as merdas as maneiras É, tem que jogar bastante, velho E eu chego lá Moleque, obrigado aí, hein? Vamos ver se na próxima eu consigo ganhar de você Tá bom? Valeu, Léo Só chamar, tamo junto Tamo junto Até nós Valeu, pessoal Abraço Fui Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri